E aí, pessoal do YouTube do Diário do Nordeste, tudo beleza? Sou o André Almeida e estou aqui para falar sobre mais uma partida, novamente envolvendo o Ceará. O Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, para encarar o Arsenal de Sarandí pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. É o primeiro jogo do segundo turno da fase de grupos. O Ceará já enfrentou os três adversários que tem, Arsenal de Sarandí, Bolívar e Jorge Wilstermann, e agora encara novamente o Arsenal, que é o time argentino, jogo na Arena Castelão. Esse duelo é muito importante e crucial para o Ceará em termos de classificação, porque o Ceará atualmente lidera o Grupo C com 5 pontos, empatado com o Bolívar, mas está na frente pelo saldo de gols. E o Arsenal de Sarandí é o terceiro colocado com 4 pontos, então está todo mundo meio embolado. O Ceará precisa vencer esse jogo para chegar aos 8 e abrir 4 pontos de vantagem em relação ao time argentino e aí ficar numa situação mais confortável em termos de classificação. A gente lembra sempre que só o primeiro colocado de cada grupo avança de fase e o próximo jogo é Ceará e Bolívar, confronto direto, novamente na Arena Castelão. Então o Ceará tem dois jogos em casa para encaminhar bem a sua classificação. E para ficar nessa situação mais tranquila, precisa vencer o Arsenal nesta quarta-feira. Partilha que o técnico Guto Ferreira tem a missão de virar a chave. Será que perdeu a Copa do Nordeste para o Bahia? Vai tentar se recuperar com foco agora na Copa Sul-Americana. Para essa partida, a grande novidade é a volta do volante Charles. Ele ficou fora do segundo jogo da final, estava suspenso porque foi expulso lá em Salvador e agora deve retornar ao time titular. De resto, nenhuma grande mudança, nenhuma grande novidade. A dúvida é em relação ao Saulo Mineiro. Ele também ficou fora do segundo jogo da final da Copa do Nordeste e vamos aguardar para saber se ele tem condições de ser relacionado para essa partida. Mas de resto, o Ceará não tem nenhum grande desfalque para encarar o Arsenal de Sarandi. Promessa de jogo duro, jogo complicado. A gente viu que lá na Argentina o empate em 0x0. O time argentino não é técnico, mas é um time muito físico, de muita imposição, muita força física mesmo. E a gente deve esperar então a partida bem truncada. A partida é essa que, claro, você acompanha todos os detalhes no diariodonordeste.com.br barra jogada e também nas nossas redes sociais. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.